Oi, oi gente, tudo bom? Hoje é o grande dia da minha festa. Gente, eu sei, eu não tô muito animada, porque agora são quase 11 horas da manhã e tipo, eu vou entrar no salão às 11. Porque vai ter todo aquele dia de princesa e tal. Então tipo, daqui a pouco eu vou estar mais animada, tá? Mas eu juro que eu tô muito feliz. E sabe quando tu fica tensa assim, tipo, tu não tem reação de nada, sabe? Tu fica tipo, acontece uma coisa boa daí tu fica... Aí, sabe? Tipo, sei lá, não sei se vocês ficaram assim também ou vão ficar. E é isso, gente. Eu vou mostrando tudo pra vocês. Agora a gente já vai lá no salão, já tá tudo aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui tá o meu vestido da entrada. Aí aqui tá a minha saída de nação, que eu vou levar tudo isso pro salão. Aqui tá meu sapato. Aqui tá minhas coisinhas de higiene e tal. Tenho que botar meu carregador. E é isso que eu vou levar pro salão. De beleza. E aí eu tô com uma cara muito acabada agora, né? Porque eu fui pra escola hoje ainda. Porque hoje é sexta, tive prova. Então eu tô com uma cara assim, sabe? Minha saboteca é gigante. Mas hoje, gente, vai ficar bonita. Então é isso. Beijo e até mais. Gente, a gente chegou aqui no salão. E eu vou mostrar pra vocês que ficou muito bonitinho. Gente, eu não paro de começar. Sério, já é meio-dia e quinze. Daqui a pouco eu já vou almoçar. Mas isso é o que eu sou muito bom. Chegou meu almoço agora. Vou almoçar a salada. E a laminita que eu vou abrir agora. Ela é muito mesmo. Por quê? Porque quem me conhece sabe que eu amo. Mas eu tô comendo. E isso. Até mais. Gente, acabei de fazer a massagem. Sério, eu tô muito relaxada. Fiz aqui, né? Só que, gente, eu esqueci total que eu tava gravando o vlog. Porque eu quase dormi. Sério. Eu não sei se vai dar pra ver, mas... Tá escrito debutante ali. E uma coroa. Ai, muito fofinho, né? E é isso, gente. Agora eu acho que vou fazer as minhas unhas. Aí eu mostro meio como é que vai ficar no final pra vocês. Até mais. Olha quem veio me ver. Oi, menina. Melhor amiga, né? Tá. Olha que linda, minhas unhas. Olha só. Tudo que frio. E do pé ainda vou fazer. Gente, estou pronta. Sim, eu não filmei muito pra vocês. Me maquiando. Ai, me dá sentença. Não gravei e fiz um penteado porque já tem o making of do fotógrafo. Se vocês quiserem ver, eu acho que eu vou compartilhar no meu Facebook as fotos. Já tô com a minha coroa. Já tô com o meu vestido. Meu Deus, eu vou mostrar no espelho pra vocês. Gente, eu tô muito nervosa, sério. Meu coração tá, tipo, não caiu a ficha, cara. Meu cabelo eu vou mostrar também. Eu fiz uns cachos. A minha franja eu tentei enrolar, assim, com os outros. Gente, esse é o meu vestido. Bem brilhante. Eu fiz um buquezinho no cabelo. E cachiei ele. Né? Nas pontas. Vestido atrás. Tô bem princesinha com as luvinhas. Super animada. Mas é isso. Daqui a pouco eu já vou ir pra lá, pro salão. E daí vocês vão procurando um pouquinho da festa. Beijo. Eu tô com a minha coroa. I don't wanna be in it, wherever I just wanna... I don't wanna be in it, but I'll be alright My hair's underwater, but I'm breathing fine I am not the only traveler Who was not repaid his debt I've been searching for a trail to follow again Take me back to the night we met And then I can tell myself What it is that I'm supposed to do And then I can tell myself Not to ride along with you I had all and then most of you Some and now none of you Take me back... If you are lost, then or ando Take me back... Take me back... O que é isso? Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?